Mudou de cidade, estado ou país? Então se liga que você vai precisar transferir o título eleitoral para poder votar no novo endereço. Tudo pode ser feito pelo título NET, o Serviço da Justiça Eleitoral para Atendimento Remoto, que foi ampliado por causa da pandemia de Covid-19 e da necessidade de distanciamento social. Então, presta atenção no que você vai precisar fazer. A primeira coisa é digitalizar um comprovante de residência e um documento de identificação oficial com foto. Ah, frente e verso, tá? Depois disso, você entra no site do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral do local onde mora, ok? Aí, é só clicar na aba Eleitor e Eleições, entrar em Título Eleitoral e escolher a opção Tire Seu Título. Olhe a tela até achar o link Iniciar Seu Atendimento Remoto. Pronto, preenche os campos e escolha o serviço desejado. Bem fácil, né?